Ohhhh!!!! Eu sei que eu não tive uns vingadores... Os melhores pisos, o vingador é o mesmo que indica! Tá a mesma! Tá na sua redacción! Vamos lá, vamos lá no vesco dos pagos, ele tá mandando dork! Quem vai nos ajudar? Ohhhhhhhhh!!! Suíro aí Uni! O que que está dizendo? É! Pega aí, nuíio! Não, vingador! Peraí! Eu não me pegava em cima! Tá naí, nuíio, tá naíio! Olha! Morte a canela dele! Morte a canela dele! Olha o dress! Tá a cabeça descuindo! Meu filho! Meu filho! Música 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 Música